Primeiro, a obra já começa com um grande prazer. O prazer de trabalhar com a Glória Teixeira, que me convidou. E ela já me chama para poder ajudá-la nesse processo da criação desses dois personagens num tipo de linguagem que é extremamente atraente para mim. Apesar de ser uma preparadora para cinema, eu venho do teatro. Então, se eu posso juntar minhas duas paixões, isso é uma grande oportunidade. Há muitas polêmicas hoje sobre a função do preparador de ator. Se ele realmente é necessário, se ele rouba o espaço do diretor. E é claro que ninguém se torna preparador de ator, se não pelo motivo de que ele ama atores. Ele quer ajudar os atores a atingirem a sua performance. Então, quando a Glória falou que precisava de mim, isso me deu um sentimento de pesquisa e paixão. Um pouco diferente do que, eventualmente, quando eu estou trabalhando num filme onde eles precisam de uma preparação de um ator para que ele funcione. Principalmente se ele já é um ator conhecido. E você quer que no seu filme esse ator vá no lugar onde ninguém viu ele antes. E que muitas vezes o ator está disposto, tem material para isso. Mas devido a toda a estrutura do cinema, ainda mais quando ele tem baixo orçamento ou orçamento nenhum, muitas vezes o ator acaba não querendo mexer no time que está ganhando ou até empatando. Bom, eu tive o presente de ganhar um ator jovem para fazer o Romeu. E o meu desafio com esse ator era simplesmente fazer com que ele conseguisse lembrar o que é estar apaixonado. Ele tinha exatamente a idade do Romeu no momento do filme e eu só tinha que deixar isso à flor da pele. Mas o desafio não era que ele era um Romeu moderno. Ele é o Romeu, Romeu, com palavras de Romeu, mesmo que adaptadas. Mas como fazer esse Romeu nos dias de hoje, mas tendo toda a estrutura de Shakespeare na boca? Então, o trabalho com o Pedro foi justamente fazer com que ele pudesse entrar nessa lógica da palavra shakespeariana. Por que fechastes a janela? Para fugir da luz e fazer logo noite artificial. Então, como ele poderia usar essas palavras para produzir imagens que pudessem criar associações diversas no espectador? Como construir esse jovem de 16 anos de idade apaixonado que é o puro arquétipo do amor? O amor que não mede consequências, o amor que quando surge ele não vê fronteiras da idade, da cultura, não tem julgamento. Ele é apenas a pura entrega. Bom, ele tinha o desafio de trabalhar com uma atriz mais velha do que ele e que estava caracterizada para fazer mais velha ainda. As cenas de amor, de encontro entre os dois são de uma poesia, de um estímulo tão grande que é extremamente político e necessário nos dias de hoje, quando se trata de tolerância e desses estereótipos todos sobre o que é o amor e como é que ele deveria se manifestar de acordo com o nosso conforto. A gente preferiu trabalhar com uma atriz mais jovem para fazê-la mais velha do que uma atriz realmente mais velha porque o cinema, o olhar é tudo e nós precisávamos encontrar uma atriz que tivesse no olhar esse frescor dos 16 anos de idade. Eu pude trazer a Glória para esse projeto e ela foi muito corajosa porque ela pegou esse projeto dois dias antes de filmar tendo que memorizar o texto, aprender sobre a personagem. Então o trabalho com ela foi o trabalho mais intensivo, campo de concentração, absurdo porque ela praticamente memorizava na noite anterior à gravação do filme. Então a Glória pôde entrar nesse desafio de uma forma interessante porque como ela não tinha muito tempo para memorizar também não tinha muito tempo para poder engessar a personagem. Então esse lugar inseguro dela foi o ponto fundamental que eu como coach pude usar para que ela se vulnerabilizasse diante da personagem. Esse foi o trabalho mais forte. A minha preocupação também dentro do filme junto com a Glória foi o trabalho como a atuação poderia funcionar com a fotografia. Então quando eu vi a fotografia do Silvio eu tive a preocupação em jogar o máximo dos detalhes da atuação no olhar. Então isso ajudou muito os atores na ambientação e ajudou muito na hora da gente construir toda a relação entre eles de olhar e de delicadeza, a construir mais sutilezas e trabalhar com mais detalhes da reação. E é claro que começou a rolar um trabalho de dupla mão porque à medida também que ele viu que os atores tinham esse tipo de trabalho que eles estavam delicados e com sutilezas para que ele pudesse trabalhar mais fortemente o que ele tinha criado de fotografia ele começou a enlouquecer mais ainda e começou a buscar mais. E é muito interessante quando a gente vê, normalmente às vezes no cinema as pessoas estão muito preocupadas em acabar logo e de repente, não, ele estava lá apaixonado, não, vamos fazer mais esse take, vamos fazer mais esse take. Toda a equipe do filme foi maravilhosa nesse sentido porque todo mundo ali estava tentando dar o seu melhor e era uma equipe grande para um curto-metragem. E todo mundo ali construindo esse pequeno patchwork, essa pintura renascentista do amor nos dias de hoje. E até a próxima.